Fala galera, beleza? Estamos aqui começando mais uma parte do nosso detonado do Far Cry 4 Primeiramente eu gostaria de dar as boas vindas ao Lucas Filho, mais novo integrante aqui do Império Seja bem vindo ao Império meu brother, espero que você curta bastante a sua estadia aqui no canal Espero que você curta bastante os vídeos Se tiver qualquer jogo que você queira ver aqui no canal, não deixe de deixar aí o seu comentário Não deixe de fazer a sua voz ser ouvida aqui, que eu sempre dou atenção aí aos comentários, beleza? Então não deixe de dar a sua opinião não, que eu sempre levo em consideração, beleza? Então mais uma vez seja bem vindo e é isso aí, tamo junto irmão, tamo junto Talvez vocês já estejam reconhecendo aqui o local, é o local da missão do Opio Onde a gente botou fogo aqui na parada toda É a missão que eu levei 10 anos pra completar Então, tamo entrando aqui Qual é, qual é, qual é, qual é, o traficante? Eu não acho nada, eu só cheguei aqui e perguntei se tá tudo bem Tá de TPM? Por que que eu perguntei se tava tudo bem? Era mais fácil perguntar qual é a missão Porque ninguém dá a mínima, né? Não Sabal tem vários defensores e sempre me perguntam, será que eles estão cegos ou Ou sou eu que Não entendo isso Não, a indecisão é pros fracos Ok, lembra da Lembra da plantação de chá? As papolas foram enviadas pra uma antiga fábrica de tijolos para processamento Sabal quer destruí-la Esse cara é muito arrogante E quer capturá-la? Exatamente Isso é tudo que precisamos para planejar o futuro enquanto ele está preso no passado Eu digo sim e ele diz não Mas eu espero que seja você quem fará a coisa certa Engraçado que todo mundo espera que eu faça as coisas Ninguém faz nada Eu nem tava aqui antes, brother E lá vou eu escolher de novo Amita ou Sabal Amita ou Sabal Amita ou Sabal Vocês já sabem quem é que eu vou escolher, né? Isso é fato Isso é fato Eu tô seguindo aqui A minha campanha aqui Tá sendo toda do lado do Sabal Eu vou escutar a proposta de Estado A1 antes Dessa vez eu vou escutar Eu não vou só sair fazendo Deixa eu ver o que ele tem pra falar aqui Sabal Amita me contou sobre a fábrica de tijolos Aposto que ela chorou as pitangas pra você Ela veio com aquele drama todo sobre ser a primeira mulher do caminho dourado Ela tentou isso comigo Mas ela não te enganou, né, meu irmão? Essa heroína é um veneno Simples assim Mate os homens da Nua E destruiu a fábrica Fim da história Ah, ok Deixa eu ouvir o que ela tem pra falar aqui Só pra gente não... Depois não ficar naquela... Calma aí Eu não falei nada ainda Preciso que tome controle da fábrica de tijolos da Nua sem destruí-la Vamos tirar um bom proveito dela AJ Tome cuidado Ela é bem protegida Mas eu nem queria fazer a tua missão Eu queria... Palhaçada, hein, brother Eu também fui burra agora Ah, tá Ótimo Uh, foi que susto, brother Então deixa eu pensar aqui rapidinho Vou destruir a fábrica Ou ajudar essa mina aqui Ahn... O que que eu posso fazer aqui? Ah, eu vou ajudar essa mina aqui Só dessa vez Só dessa vez eu vou te ajudar Vai, vai te ajudar aí, então O que que eu tenho que fazer? Ok A gente se vê quando a gente estiver lá pertinho Beleza, galera? Bom, estamos chegando aqui no local Por um instante achei que era outro bicho aqui, velho Por sorte era um bicho menorzinho Estamos chegando aqui no local Ok Esses aqui são brothers aqui Ok Ok, então Deixa eu pegar esse Flushage aqui Munição eu já tenho aqui Eu tenho um M79 aqui Qualquer coisa Se tudo der errado Eu tenho Tenho minhas granadinhas aqui Loucas aqui, velho Só faltava ter o Fante Boladão Aqui também junto, velho Resolvi dar uma moral pra Mita Aqui, né A mina já tava ficando boladinha Já tava com uma Pô, mano Esse turista aqui, velho Só porque eu falei que ele era turista O cara não quer nem papo comigo, velho O que você chama de Sargento Sim A Pátria não usa geradores Para deixar o ar respirar Destrua-os e forçará os soldados a saírem O que quer que faça Cause danos mínimos Mais uma coisa Ok, então O chefe era um dos Era um do caminho dourado E a Mita quer que a gente mate o cara Bastante guarda aqui, hein, velho Bastante guarda aqui Opa, elefantinho Hum, Fante Boladão Será? Será o retorno do Fante Boladão Parte 3, velho Ah, não creio Não creio Será, velho Assim as pessoas estarem dispostas a ir contra mim Nós faremos isso por elas Cara, eu vou vir pra cá E eu acho que vai ser Fante Boladão Parte 3, hein Tô sentindo Tô sentindo Tô sentindo o cheiro de Fante Boladão Parte 3 Ah, meu querido É Fante Boladão Fante Boladão Meu brother Agora o bagulho vai ficar Tenso aqui Peraí, deixa eu mudar de arma Tchau, meu querido Tchau, meu brotherzinho Ha, ha, ha Tem alguém aí? Não sei Será que tem um Fante Boladão aqui, meu brother? Será? Será que tem um Fante Boladão aqui? Multikill, meu nego Multikill, meu nego Vou te pegar Vou te pegar, neguinho Quem soa lá? Quem soa o alarme aqui? Não quero saber de alarme aqui, não Vaza, drogão Vaza, drogão Quero papo, não Boa Tem mais um Elefante aqui solto, velho Vamos lá, Fante Opa, foi mal aí Não queria te bater, não Os geradores Estou surpresa por você não ouvir esses troços Estão barulhentos Eu realmente não sei de De gerador não, brother Eu sei que eu tô fazendo um estrago aqui Se não era pra destruir, velho Tô saindo detonando tudo aqui Eu não acho que eu vou conseguir destruir aqui, não Boa, Fante Valeu, Fante Vai pegando esses mano aí pra mim Acho que agora deu ruim pra mim Tem o gerador pra cá Ok E o último tá pra cá Vou jogar um baitzinho pra lá Boa Boa Deixa eu meter o pé aqui Eita, tem um urso aqui, velho Tem um urso aqui Deixa eu meter o pé Ok Tá vazando gás Por que que eu que tenho que entrar, velho Eu não tenho nem máscara de gás Eu vou ter que ir devagarinho aqui O que é isso? Oi? Ok Sinto que eu tô doidão, brother Sinto que eu tô doidaraço aqui, velho Nem barra de vida eu tenho, mas tudo bem Caraca Tô doidão, tô doidão Nem sei pra que lado eu tenho que ir, mas eu tô indo Toma uns teco na cara aí Eu nem sei se esses manos são de verdade, velho Ou se eu tô viajando na maionese Calma aí O elefante ali tá me deixando perdido aqui Ah, tem uma porta aqui Ah, tem uma porta aqui Você era o químico, né? É Eu espero que você seja o químico É o que? Tio de chêmi-s, sime-she-te-kilá- narrowly-ash-ná-hay-ash-mo-gá, rabaganá-yá-wish-ná-a-yá-yá-yá-yá-yá-yá-yá-yá-yá-yá-yá-yá-yá Oi? Merda. É o gás. Você matou? Matou mesmo? Hã? Você disse pra matá-lo. É hora de destruir o lugar. É hora de ascender a ascensão da Badra, os deuses, com umas chamas gigantes. Você não tá falando nada com nada. Estamos colocando os explosivos agora. Sai enquanto pode. Oi? Eu tô... Caraca, véi. Tô loucão. Tô loucão. Tô loucão. Tô loucão, véi. Tô doidaraço dos pó aqui, dos químicos aqui, véi. Já não sei mais o que é que eu tô vendo. Não tô falando nada com nada, véi. É por aqui que sai? Não, não é por aqui que sai. Ok, tem guarda pra caraca aqui, né? Parece, pelo menos. Pelo menos parece ter guarda pra caramba aqui, né? Eu já não sei mais o que é que eu tô falando nada, velho. Eu já não sei o que que é real, o que que não é. Eu só tô andando aqui, metendo bala em geral. Engraçado é que só o elefante ali continua no mesmo lugar, né? Mas tudo bem. Ah, é por aqui que sai, gente? Eu já não sei mais. Essas cores aqui não tão me ajudando, véi. Já tô ficando aqui incomodado aqui, tá ligado? Com essas cores mudando aqui toda hora. Ah, agora é real ou ainda é doidaraço aqui? Tô meio perdido ainda. Eu acho que agora é real, hein? Beleza, completamos a missão de maneira rápida até, né? Ok. Sei lá, brother. Valeu, Fanti. Se Sabal não tivesse tão ocupado olhando pro passado, também veria isso. Eu acho que foi bem, eu acho. Sei lá. Enfim, foi muito louca essa missão, velho. Foi muito louca mesmo. Bom, vamos pra próxima. Ih, a próxima missão é aqui do lado, velho. É aqui do lado. Pra gente do lado. Tem um Willis aqui, mas não é o Bruce Willis que a gente quer agora. Ah, depois eu olho as minhas missões, as minhas skills aqui. Tem quanto de distância aqui? Não sei. Não tá mostrando aqui a distância. Ah, 458. Tá. Eu vou pegar aqui uma carona aqui e vou chegar lá e a gente se vê quando eu estiver lá, beleza? Vamos lá, então. Ok, chegamos aqui no local, né? Vocês estão vendo aqui, 10 metros. Eu provavelmente vou levar um esporro, porque é só o que todo mundo faz. Eles já tiveram essa conversa. Eu sou como o Pagan porque tenho um sonho para Kirat. Estou tentando tirar a gente dessa merda de terceiro mundo. É nossa história, nossa cultura, nossas tradições. Tradições? Como o quê? Casamentos com menininhas, é isso? Esse é o seu grande plano para Badra? Ah, vai fundo. Vai em frente. Mostra para o AJ que tipo de homem você é. Vocês já tiveram essa conversa. Não devo nada para você. Ou o jogo botou a conversa na hora errada. Pelo menos nisso concordamos. Ela não teve escolha. O Pagan forçou a Noor a fazer aquelas coisas. Ele estava com a família dela. E quantas famílias ela matou para salvar a dela? Os motivos dela não importam. Ela vai pagar. Assim como os outros. Eu decidirei o que acontecerá com a Noor. Ok. Então pelo visto. Noor é o próximo alvo. Ela realmente. Ela realmente estava com a família sendo refém. Sendo feita de refém. E infelizmente ela não sabia que a família dela já havia morrido. Deixa eu pegar o carro aqui. Vai ser complicado quando ela descobrir. Vamos ver o que vai acontecer na próxima missão. Novamente vocês já sabem o esquema. Já está ficando manjado. Eu vejo vocês quando eu estiver lá pertinho. Beleza? Vamos correr aqui para cima. Vamos correr aqui para cima. Find your way backstage. Então temos que encontrar um acesso aí para o backstage. Cadê meu passe VIP? Me dá o passe VIP que eu entro. Eita. Não é por aqui que eu vou entrar. Pois é. Hora do plano B. Eita. Que isso, velho. Não. Não era isso que eu queria fazer não, brother. Eu só queria apagar as chamas. Quer dizer. Eu só achei que eu precisava apagar as chamas. Não ache que você é feito para essa coisa de arena. Eu ganhei arena, minha filha. Tá achando que você tá falando com quem, irmão? Eu sou AJ Gali, rapaz. AJ Gali. Opa. Ali tem um lugar para eu escalar, né? Tô vendo ali. Agora resta saber por onde eu escalo. Como é que eu faço? Opa. Achei o ponto. Depois de um pouco de lerdeza da minha parte. Achei o ponto. Vamos subir aqui. Acredito que essa missão não deva ser muito complicada. Com guardas e tudo mais. Porque, pô. Eu já manjo dos paranauê aqui, né? Não sei que os guardas sejam. Deixa eu descer um pouco. Isso. Balança. Por um instante eu achei que eu tinha errado. Por um instante, cara. Eu achei que eu tinha errado. Eu já ia falar. Caraca, não acredito que eu vou ter que subir tudo de novo, velho. Ou será que vai ter guarda aqui? Se tiver vai ser meio tosco, né? Tipo, não é um local pra ter guarda, né? Não sei que sejam as guardas mulherzinhas, né? Então... Então... Até lá, porque não há uma força de cobalhos tão poderosa e tão semido. Ouça o seu pedido. E apresento a você, minha guarda pessoal. Perigo, minas. Sério mesmo? Pô, já vi que tem guarda aqui, brother. Mas deve ter como evitar esses guardas. Eu acho. Eu acho. Tigre, urso, inoceronte Eu? Fiz nada, brother Eu não sei qual é o plano Como é que eu saio daqui? Eu não achei o caminho pra sair Então tô só esperando aqui Cadê o guarda? Ok Opa, tem mais guarda vindo ali 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 Muito longe, né? Opa! Opa! Tem um tigre solto aqui embaixo, meu brother! Ignorei o tigre, deixei o tigre pra lá, ia me dar mó dor de cabeça, bom eu vou confrontar ela, não vou matá-la, porque eu quero que ela saiba que a família dela morreu, e dependendo que ela fizer, né? Aí sim! Povo de Kirat, já lhes dei vencedores para louvar, e perdedores a quem humilhar, mas nenhum foi tão sanguinário, e tão desesperado quanto os gladiadores de hoje, e sempre há mais sangue por vir! AJ, cadê minha família? Eu sinto muito, Nur. Eles já morreram. Eu sinto muito, desculpa. Agan matou eles, anos atrás. Não preciso da sua pena! Quero minha família de voo! Olha, me perdoa, mas agora você é livre. Livre? Claro, se ela tentar me matar, eu mato ela, mas... Livre de quê? De todo mundo que já matei? De tudo que eu já fiz? Deixei eles com essa sede de sangue. Do seu, do meu sangue. Não é isso que vocês querem? Mais sangue? Tomem! Mais um pouco! Fiquem com tudo, seus malditos animais! Viu? Eu não precisei matar ela. Ela se matou. De um jeito ou de outro, ela encontrou a paz que ela tanto queria, né, meu brother? Mas eu fiz o que eu achei certo, né? Não seria certo eu matar ela, né? Eu matá-la? Não seria certo, né? Depois que ela pediu pra eu ajudar ela, ela pediu a minha ajuda pra encontrar a família, então... É... então é isso. Com isso a gente completa mais uma parte do nosso detonado, eu espero que vocês tenham curtido. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de curtir os vídeos. Quem quiser e quem puder compartilhar. Eu agradeço. Eu deixo um grande abraço a todos vocês. Mas, novamente, seja bem-vindo mais uma vez, Lucas Filho. Espero que você curta, de verdade, a sua estadia aqui no Império Gamer X. para retroceder. E é isso aí. Vejo vocês na próxima parte. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.